E aí meus companheiros, Zé do Pré, Zé da Sanfoneira aqui de novo Com a música do Nicanor e Palmeirinho Amor em Segredo, só que aqui ela tá com a versão do Crioulo e Aladim Porque ela tá com o acordeonista e o Sim da sanfona E tá uma música mais moderna, tá um arranjo mais... Assim, dá pra entender melhor, né? Uma gravação mais moderna Mas ela é gravada pela primeira vez com Nicanor e Palmeirinho É um modão mesmo De certo tempo pra cá Minha vida é só pensar Menina, mas seu respeito A tristeza e a paixão Invadiu meu coração Como ao fundo do meu peito Nessa viagem difícil Que ficamos amanhecendo Pra sofrer bem e sofrer Antes não tivesse feito Você deve estar lembrado de uma noite em doarada Primeira vez que te vi Na sua casa cheguei Quando me comprimei Porque depois eu senti Aquele amido de mão E a sua nele Eu conto bem Sua beleza E a paz Gente, vamos lá então Ela com Nicanor e Palmeirinho Ela é um pouco mais forrosada Deixa eu aproveitar e colocar com eles aqui também Com Nicanor e Palmeirinho Pra você dizer como é que é com eles Com Nicanor e Palmeirinho Com Nicanor e Palmeirinho Ela é assim, gente Olha De certo tempo pra cá Minha vida é só pensar Menina, por teu respeito A tristeza e a paixão Tá vendo? Com Nicanor e Palmeirinho Ela tá dando quase no meio do tom Então assim, olha A tristeza e a palmeirinho A tristeza e a palmeirinho Com Nicanor e Palmeirinho A tristeza e a palmeirinho A tristeza e a palmeirinho Com Nicanor e Palmeirinho Ela tá dando quase no meio do tom Vamos lá, então, gente, ó. Ela vai sair do... Tá tocando o Sol, ela vai sair do Ré, ó. Vai pegar a terça com a sexta. Ó, Lá com o Lá. Lá com o Lá pegando a oitava e o Fá tenido junto, ó. Vai pegar as três ao mesmo tempo. E os baixos já saem do Ré, ó. Agora, Dó com o Dó e o Lá. Pegando a sexta e a terça. Sempre a terça e sexta. Voltando pro Sol, pro Si e o Sol juntam, ó. Agora o Ré com o Dó. O Mi com o Dó, ó. Lá com o Dó, voltando pro Sol com o Si, ó. Ficou. Ó. Ó. Agora vai mudar um pouquinho, mas é assim, ó. As notas é as mesmas. Só pra fazer isso aqui, ó. Pegou o Lá, o Lá, ó. Lá, depois bate a terça, ó. Ó. Eu vou rezar as notas, porque as notas é as mesmas. Primeira vez que faz normal, ó. Já ficou, ó. Já ficou, ó. Essa é bem facinha mesmo, gente Essa foi rapidinha Música Amor e Segredo Versão original com Nicanor e Balmeri E o Criolo Com Aladim Regravou ela também, viu? A participação do Acordeonista e o Sim Por favor, quem gosta dos trabalhos Dessa foneira, inscreve no canal Dessa foneira, Zé Nobrega aí, gente